Pescador de homens Pescador de homens Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo Simão, filho de Jonas, Tu me amas Confiemos ao Senhor Ele é justo e tão convosco Confiemos ao Senhor Aleluia Por trás de toda vocação está a livre e soberana vontade de Deus que chama aqueles que Ele quer. Jesus continua chamando. Ele insiste, atrai, encanta e bate a porta do coração de milhares de jovens todos os dias. O convite que fez aos primeiros discípulos continua ecoando nos corações. Vem e segue-me. Farei de ti pescador de homens. Para formar estes homens, segundo o coração de Jesus, existe o seminário. O seminário é um lugar onde a igreja forma homens de Deus, padres para Jesus Cristo. E como você vê, essa formação envolve muitos aspectos. Música 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 Você já deve ter ouvido aquela frase, ninguém ama aquilo que não conhece. Pois é, ela é verdadeira. Por isso, eu te convido a conhecer em nossa diocese, o seminário São José, para aprender a ouvir o chamado que Deus te faz. Tudo o que Deus quer de você, está logo ali, do outro lado do medo. Atravesse e encontrará o desejo do teu coração. Vocação acertada, futuro feliz. Música